O que é níquel? Fala, mães da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre o níquel. O níquel é um elemento químico que pertence ao grupo dos metais de transição, que possui um símbolo NI na tabela periódica e número atômico 28. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido para você. Muitas pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos no canal, então na boa, se você assistir o vídeo, gostar do conteúdo e ver que o canal poderá agregar conteúdo na sua vida, não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda o canal, incentiva a nossa equipe e aumenta a nossa relevância na plataforma. Então se curtiu o vídeo, considere se inscrever no canal. Ah, e é claro, já deixa o like no vídeo também, fechou? De um ponto de vista químico, o níquel é um metal de transição do bloco D, pertencente ao grupo 10 da tabela periódica. Ele é um metal prateado, maleável e dúctil, com um ponto de fusão de 1455 graus Celsius e um ponto de ebulição de 2913 graus Celsius. É um metal que possui uma elevada resistência à corrosão. Em sua forma pura, o níquel é um metal sólido, mas ele pode formar uma ampla variedade de compostos químicos com outros elementos. Algumas das formas comuns de combinação do níquel incluem sulfetos de níquel, óxidos de níquel, cloretos de níquel e sais de níquel. O níquel também pode formar ligas com outros metais, como ferro, cobalto e cromo, para produzir materiais com propriedades físicas e químicas únicas. Por exemplo, a liga de níquel-cromo é amplamente usada na produção de aço inoxidável, ou o inox que conhecemos, enquanto a liga de níquel-titânio é usada em dispositivos médicos e odontológicos, devido à sua capacidade de retornar à sua forma original após ser dobrada ou torcida. O níquel é um elemento bastante comum na crosta terrestre e é encontrado em diversos minerais. Além disso, o níquel é frequentemente encontrado em meteoritos e até na composição do núcleo da Terra. E é importante saber que o níquel também pode ser tóxico em certas circunstâncias. A exposição prolongada a altas concentrações de níquel pode causar irritações na pele, problemas respiratórios e até mesmo câncer. Mas onde encontramos o níquel? O níquel é um elemento relativamente comum na crosta terrestre e pode ser encontrado em diversos minerais, tanto em estado puro quanto combinado com outros elementos. Alguns dos principais minerais de níquel incluem a pentlandita, a nicolita, a garnierita, a milerita, a pirotita e a limonita. A pentlandita é a principal fonte de níquel utilizada na produção de aço inoxidável. Ela é encontrada em depósitos de sulfetos de níquel em todo o mundo, incluindo a Rússia, Canadá, Austrália e África do Sul. A nicolita é outro mineral de níquel bastante comum e é frequentemente encontrado em depósitos de cobre e níquel. Já a garnierita é uma mistura de óxidos e silicatos de níquel e magnésio e é encontrada principalmente na Nova Caledônia, um arquipélago no Oceano Pacífico. Em geral, a extração do níquel é feita por meio de processos de mineração e refino, que envolvem a separação do metal de outros minerais e impurezas. Mas e no Brasil? Onde que encontramos o níquel? O Brasil é um importante produtor de níquel e possui grandes reservas do metal em seu território. A principal reserva se encontra no estado de Goiás, onde concentram 82% da produção nacional e tem 74% das reservas brasileiras, que são exploradas pelas empresas Anglo-American e Votorantim Metais. Podemos encontrar outras reservas no Pará, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. O níquel brasileiro é uma commodity que, em grande parte, é exportada para outros países, como a China, Estados Unidos e Canadá. E quais são as principais aplicações do níquel? O níquel tem uma ampla variedade de aplicações industriais, devido às suas propriedades físicas e químicas. Como eu já falei, podemos usar na produção do aço inoxidável. Esse tipo de aço inox é uma liga de ferro, cromo e níquel, onde o níquel aumenta a resistência à corrosão e a durabilidade do aço inoxidável, tornando-o ideal para o uso em utensílios de cozinha, equipamentos médicos, tubos, tanques e outros produtos. Podemos usá-lo também em baterias, como as baterias de níquel cádmio e baterias de hidreto de níquel metal. Ele também é usado como catalisador em várias reações químicas, como na produção de fertilizantes, indústrias de alimento e refino de petróleo. Podemos ver o níquel até em nossas moedas que usamos no dia a dia. E também em bijuterias e no setor de joalheria, principalmente como revestimento para dar brilho e resistência à corrosão. No entanto, algumas pessoas são alérgicas ao níquel e podem ter reações alérgicas quando usam joias desse metal. E por que usamos o níquel? Usamos o níquel principalmente devido à sua resistência à corrosão, especialmente quando usado em ligas como aço inoxidável, níquel cromo e níquel molibdênio. Isso o torna ideal para aplicações que envolvem a exposição a ambientes corrosivos, como utensílios de cozinha, equipamentos médicos, tubulações e outras estruturas. Ele também possui alta dureza e resistência ao desgaste, o que o torna adequado para aplicações que envolvem atrito, como peças automotivas, ferramentas de cortes e rolamentos. A sua condutividade é outra característica. O níquel é um bom condutor de eletricidade e calor, tornando ele adequado para aplicações que exigem transferência eficiente de energia, como fios elétricos, bobinas e aquecedores. Ele também é um material ferro-magnético, o que significa que ele é atraído por ímãs, e isso o torna útil em aplicações como motores elétricos, geradores e transformadores. E é claro, a disponibilidade e custo. Ele é relativamente abundante na crosta terrestre, e é amplamente disponível em todo o mundo. E além disso, o custo do níquel é geralmente menor em comparação com outros metais, como platina e paládio, o que faz com que ele se torne uma escolha mais atraente para muitas aplicações industriais. E você, sabia dessas aplicações do níquel? Possui algum material que tenha níquel aí com você? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. Eu vou deixar aqui do lado, dois vídeos que você pode gostar também, e que vão aumentar o seu conhecimento. Ajuda a gente deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo em suas redes sociais. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.